Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estarei fazendo o cantinho do corte Desde já peço desculpa a vocês pela qualidade da imagem Não sei o que foi que o meu irmão fez com a câmera Que ficou com essa imagem assim, um pouco embaçado E ficou refletindo toda a luz Mas o que importa é o conteúdo Mesmo assim não vou deixar de postar esse vídeo Eu fiz dois vídeos ensinando como fazer os cantinhos do corte Bem detalhado, muito bom para iniciantes Se você não viu esse vídeo ainda eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo Você também pode ir no meu canal e conferir esse vídeo Peço para vocês se inscreverem no canal para não perder nenhum vídeo E deixar o seu like aí se você gostar E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí